Você vai conhecer agora um dos campeões de venda nessa loja aqui do terceiro piso, do La Center, que é a loja da Plenitude com estofados diferenciados. Esse modelo aqui, olha só, gente. Campeonismo de venda, você vê, os três viram cheslong e as três abertas, praticamente você tem na sua casa um sofá-cama. Olha só, e com preço de fábrica pra você, condição de pagamento especial em até quantas vezes, Silvio? Olha, aqui você vem e conversa com os nossos vendedores. E negocia. E você vai ter o plano certinho e de acordo com o que você pode pagar. De acordo com o seu orçamento. Se você gosta do sofá no estilo clássico, tem aqui também com trabalho de captonê, com franja. Com franja, várias opções de tecidos e cores. Pode escolher à vontade. Tem os complementos também de decoração, tem os famosos reclináveis da Plenitude. Esse aqui tem o diferencial. Você pode escolher o módulo. Escolher o módulo que você vai reclinar. Então, de repente, você pode ter um de três lugares, onde dois reclinam, um fica fixo. Olha que legal. Cores também variadas, material também variado. E massageador, né? E massageador opcional. Olha que conforto você vai levar pra sua casa. É a Plenitude, essa loja aqui do terceiro piso, no Shopping La Center. Você vai encontrar muitas opções. E claro, sempre uma condição especial de pagamento que cabe no seu bolso. No seu bolso, com certeza. E pra melhor contato, você liga 6222-2935 e vem conhecer o que há de melhor da Plenitude. Conforto pra você. Plenitude. E aí E aí E aí Tchau, tchau.